A polícia registrou um incêndio em dois veículos no mesmo bairro. Um deles estava dentro de uma garagem. Um dos veículos estava estacionado na rua e o outro guardado na garagem desta casa, no bairro Parque Fraternidade. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que dois homens em uma motocicleta seriam os responsáveis por atear fogo nos veículos. O que a gente verificou é que, de fato, houveram dois veículos que foram queimados. Em princípio, pelo que populares não passaram, dois indivíduos, eles estariam em uma motocicleta. Teriam vindo justamente com esse intuito mesmo. Um veículo, inclusive, estava dentro de uma residência e o outro na porta dessa mesma residência. E aí, provavelmente, com algum líquido inflamável, talvez gasolina, ainda não é possível afirmar com certeza. A gente necessita que a perícia técnica compareça para poder verificar essa situação. Mas o pessoal diz que viu, eles com um pet desses dois litros de refrigerante. E aí, com algum líquido, teriam jogado no portão, no veículo que estava na parte de dentro, no veículo lá de fora incendiado. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas. Foram gastos cerca de 6 mil litros de água. De acordo com os bombeiros, o incêndio ameaçava atingir outras residências. Nós fomos acionados via 193, que havia um incêndio em veículo aqui no bairro Fraternidade. A guarnição chegou e de imediato começou o combate. Havia um carro. No entanto, nós percebemos, no decorrer da ocorrência, que o portão encontrava-se com mais fumaça saindo do portão. Então, foi aberto esse portão e verificou-se que lá dentro havia outro veículo, em chamas também. Todo incêndio oferece risco, tanto para as pessoas que passam pelas ruas, quanto pelas residências. No caso desse aí, como eram dois veículos, a residência é logo em cima, ele oferecia o risco e logo de imediato a gente fez o combate. Neste caso, a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação.